O nosso amor Mas já me sei de ti Preciso te encontrar Que a meu coração Não te preocupe se eu estou aqui Também não resisti A força deste amor Nos atuou por ti nessa paixão Queimou com o mundo bem Queimou com os corações Dois corações que me apaixonam Tomando a palavra O nosso amor maior Você é minha fogueira Você não é o meu mal De prazer em ti entreguei meu coração Queimou com os corações Onde tudo começou O Senhor abençoou o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Dois corações que me apaixonam Oinos que me apaixonam Quem é que está em ti E as moreninhas sempre com alegria Quando o mundo ouve e eu te puxado Vai pra cima Vem que nossa noite vai tomar E a boca te fez fazer o nosso amor roubar Roubar, roubar, roubar Vem que nossa festa é de arrombar E arrombar e sabem fazer o nosso amor roubar Roubar, roubar, roubar Vou dar a estrela no céu